Antônio resolveu fazer duas pequenas aplicações em regime de juros compostos, no prazo de apenas um mês. Ele vai aplicar mil, então o total que ele vai aplicar é mil, parte no banco alfa e parte no banco beta. Esses bancos cobram respectivamente uma taxa de 5 e 6, então do alfa, a taxa do alfa é o que? Seria 5% e a do beta é 6%, tudo bem? Se Antônio resgatou o mesmo valor nas duas aplicações, então ele botou o mesmo valor nas duas. Pensa aqui comigo, se ele resgatou o mesmo valor nas duas, a maior quantia ele aplicou na alfa, por quê? Para ser igual, galera, eu vou ter que aplicar mais naquela que rende menos, concorda? Se eu tenho 400 e 600 para aplicar, para dar a mesma coisa, os 600 eu vou ter que aplicar onde? Nos de 5%, por quê? Tem que ter um valor maior para chegar ao outro, tudo bem? Aí quais os valores aproximados, valores aproximados de investimento em cada banco, tudo bem? Aí não tem jeito, você vai ter que olhar opção por opção. Como ele falou aproximado, o que estiver mais próximo nos dois de serem iguais vai ser a resposta. A letra A, eu não falo para você nem olhar, por quê? Você vai ter que aplicar 698 no alfa e 392 no beta, alfa e beta, porque o maior valor sempre no alfa, tudo bem? E ele não falou respectivamente, então não tem essa de querer anular. Por que não falou respectivamente? Pode ser, você tem que ter essa ideia, né? Essa ideia. A letra A eu nem vou olhar, por quê? Repara, o valor do beta, cara, a diferença aqui é pouca de percentual, né? Ele vai botar por um mês, né? Prazer apenas um mês, né? Cara, aqui é muito grande. Se aumentar 5% aqui, aumentar 6% aqui, vai, pô, tá muito distante. Vou nem olhar, vou olhar para B, 498, 502 já é uma diferença mais tranquila. Eu vou ter que fazer 502? Você pode multiplicar pelo fator, tal. Eu prefiro achar 5% de 502 e somar. Por quê? Em um mês, vai aumentar 5% de 502, né? Tudo bem? Eu prefiro fazer assim, 5% de 502, tá? É, vamos lá. Como é que eu faço para achar 5% de 502, galera? Eu posso achar 10% e dividir por 2, vai dar 25 e 10, né? Acho 10%, é 50,2. A metade é 5, vai dar 21,10. Então, vai ficar 502 mais 21,10. Isso dá 520... 25, né? 25,10, perdão. 527,10. Então, esse é o valor que isso daqui vai dar, né? Achar 5% a taxa, 10 e a metade. Vamos lá? Agora, o outro vai ser 4,9,8 mais 6% de 4,9,8. Pô, 6%, Renato, não dá para achar 10 e achar metade. Então, você multiplica e volta duas casas no final, tá? Faz a conta, ó. 4,9,8 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54, com 4, 58. 6 vezes 4, 24, 29. Volta duas casas, então, isso vai ficar 4,9,8 mais 29,88. Aí, vai dar a resposta. Vamos fazer essa conta? 4,9,8 com 29,88, né? Que vai dar 88. 8 mais 9, 17. 11, 12. 5,27, e 88. Opa! Deu pertinho, não deu? Se deu pertinho, nem precisa olhar mais. Só tem uma. Letra B. Matei a questão.